Olá pessoal do canal Aventura e Família, hoje nós estamos na cidade de Torres, fazendo o que Jana? No balanismo, que legal! Isso aí galera, vamos lá olhar os balões e outros atrativos, valeu! Só aí aventureiros, como vocês podem ver os balões estão sendo esvados, estão subindo, esse balão maior aqui ó, esse balão maior aqui, ele tem capacidade para 14 passageiros e em breve eles vão sair voando aí para o campeonato e vão sumar! E aí E aí Se inscreva no canal 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 E com isso É muito complicado de gravar e conversar Mas mostramos uma partezinha Estamos ainda passeando no parque Do balonismo E contamos com vocês Junto com a gente de carona Vamos lá E não está fofa Porque essa moça aqui Está quase nos dias De ganhar E com isso também dificulta um pouco Nós estamos andando no Vucu Vucu Vamos que vai E aí E aí E aí Tchau. 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 Isso aí pessoal, chegou ao fim do passeio no Balonismo, não consegui mostrar as motos porque quando nós chegamos aqui nessa ponta onde tem as motos, já tinha encerrado, eles estão encerrando, desmanchando o stand, porque só amanhã. Então, fica para uma próxima oportunidade, espero que vocês gostaram, deixe o like e deixe o seu comentário. Valeu galera. Uhul.